Tô fazendo o Bogotá Alternativo, fora da cidade, nas montanhas que ficam atrás da metrópole, no caso. Eu tô aqui em cima de uma montanha que fica ao redor de Bogotá, maravilhosa. Esse ponto aqui que é muito alto, tem mais de 3 mil metros de altura aqui, dá pra ver a cidade inteira. Não, inteira não, só a parte norte, não dá pra ver o centro. Mas se você vai e olha pra cá, você imagina o restinho, entendeu? Não dá pra ver o centro. Não, por causa da nuvem, dá pra ver tudo, sim. Dá uma boa visão. E é uma cidade planerézima. É o altiplano de Bogotá. Então é muito organizado, porque tem as cadias e as carreiras que são de avenidas e ruas. Ali no fundo da aeroporto. Pra você comparar com os Estados Unidos, uma coisa assim, então é bem fácil de você se achar, porque é tudo pelos loucos. E São Paulo é um sobe e desce maluco que não tem essa praticidade da organização das ruas. Tem uma antena de telefone logo aqui, olha, que serve a cidade toda, né? É. É transmissão. E aqui o sinal do teleportar, uma maravilha. Estamos a 3.100 metros. Ali embaixo, 2.600 metros. Temos um friozinho, mas vai sair o sol. Estamos de buena. Essa é a Bog, Colômbia. Estamos saindo da cabana. O Carlito veio nos buscar de carro que ele alugou pra gente, tchau cabana, pra gente ir fazer um outro passeio. E agora, depois voltar pra casa dele. Vinho que sobrou de ontem, eu vou tomar vinho hoje mesmo. Ontem andamos de cavalo, filme depois do programa Vincasso, do Ó. Foi o Bozo. E ali tá a Represitias, que estamos indo embora. Então, é isso daí. Pra mais um vlog aqui agora, que eu já fiz um saindo de lá. Vamos contar tudo o que aconteceu. Sim. A gente tá empregado no vlog agora. A gente saiu de lá, a Carlitos nos pegou com esse carro alugado maravilhoso. Eu esperava uma BMW, ele veio com um Nissan Mach. Alec. Aí, eu fui tomando meus bons drinks. Tomando meus bons drinks. E aí, a gente parou na loja da Alpina, que é a empresa de laticínio maior aqui. Bafuda. E agora, a gente tá indo pra um lugar longe, né, Fê? Bidia de Leila. É, nem sei onde é. Mas tá sendo ótimo. E é isso. Estamos por La Sabana de Bogotá. É. A gente tá aqui, na Puente de Bojacá, onde se deu a independência do vice-reinado de Granada. Hoje, atual, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia e Panamá. Lugar histórico, bafônico. É bucólico. Essa árvore deve estar aí desde... Simão Bolívar. Simão Bolívar, 1818. Exato. Portanto, 200 anos já aqui. Então, muito interessante. Só uma paradinha rápida. Momento histórico, cultural. Flash. Olá, que tal, o rapoleiro esbafoando. Não, é o rapoleiro esbafoando. Olá, um colombiano. Olá, um colombiano. Olá, que tal. Olá, todo mundo. Olá, não sei o que. Esse carro que tá aqui atrás, ó. Esse carro que tá aqui, ó. O carro de trás. Bateu na gente, faz uma hora e quarenta. O lugar é tão bonito, que a gente tá aqui parado. Faz todo esse tempo, e teve que esperar todo o tempo das motocas da polícia chegar. Que é assim que eles fazem o B.O. E aí tem que ficar aqui, o O. O B.O. Sabe? Tem maçã. Que é maçã? E aí, tamo parado aqui. Então, é bom compartilhar o momento de não glamour também, né? Dos viagens. Esse tá sendo o nosso, no caso. Vou dar um check-in no Facebook. Parados na estrada. Olha, estão nos vales de dinossalte. Vou mostrar. Rondava. Tem várias coisas de atração, assim, no meio da estrada de dinossauro. A gente foi ao museu do fóssil. Vi uns fóssil bafon antigão. É isso. Uhul! Não, 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 não. Como é que tá a vida aí? Olá, que tal? Olá, boleiros bafônicos. Não, é boleiros bafônicos. Não, é boleiros bafônicos. Não, é boleiros bafônicos. Não, eu não tô preparado. Eu tô meio deprê. Fim de férias, assim, ó. Aí o Fê manda eu gravar as coisas, fazer umas reportagens lá, porque tá gravando negócio. Amanhã a gente volta pro Panamá, mas aí fica um tempinho assim ali, porque a gente pega o voo pra Colômbia de volta às cinco da manhã. Cinco da manhã. Mas estamos aqui na nossa cabaninha, que é a segunda cabana do Big Bob Basil. Eu tô brincando. Sabia, eu falava, aqui vamos, aqui não tem internet. Estamos em cima d'água. E essa cabana é melhor do que a primeira, que é tipo duas noites em outra, em outra ilha. E essa aqui é melhor, na verdade. O banheiro também. Fechei. Não, abre, vamos te mostrar lá fora. O Mega queria, mas não tava com pique. Eu falei, ah... Ficou com as costas queimaderasimas. Tô até de camiseta o tempo todo agora. E é isso. Gente, tô aqui... Tá indo tudo. Cuidado, tá lindo. Que é entre Bogotá e tudo. Tem um vídeo de leuva maravilhosa. Tem um vídeo de leuva maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.